Novo paladar delicatessen, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. E você não pode deixar de provar o delicioso cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessen fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui na Novo Paladar Delicatessen. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo. Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Muito boa noite a todos vocês. A partir de agora começa o nosso programa Mosaicos. Esse programa aí que sempre está trazendo um convidado especial todas as segundas-feiras. E sempre pensando no melhor para vocês aí que nos acompanham. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a audiência. Pedir para que vocês acessem o site da InfoTV Web. O www.infotvweb.com.br Vejam a nossa programação. Os programas aí que já foram exibidos já se encontram no site para vocês assistirem, compartilharem com todas as pessoas que vocês conheçam. E hoje eu estou entrevistando uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade que tem feito a diferença no ramo da moda plus size. É isso mesmo. Eu vou falar com Raissa Vasconcelos Sampaio. Essa modelo Miss, primeira Miss de Garanhuns dentro dessa área. E vou contar um pouquinho sobre a vida dela para vocês conhecerem melhor. Então, vejam só. Ela atua na área de modelo há mais ou menos dois anos. Tem vários contratos com lojas e empresas aqui na cidade. Já participou de diversos programas de TV, locais, regionais e estaduais também. Já participou de um grandioso desfile no estado de Alagoas. conheceu um dos fundadores do evento Princesas Pernambuco, que foi o Mozart Ferrer. No caso, ele se interessou por ela e inseriu ela nesse mundo aí da beleza, da moda plus size. Então, eu falo agora com Raissa. Muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Boa noite, Denis. Estou adorando participar do programa e quero lhe agradecer pelo convite. A gente que agradece. Bom, deixe já aí pedir para que vocês, mais uma vez, acessem o site da InfoTV Web e compartilhem esse programa com as pessoas que vocês conheçam. Raissa, conta para a gente um pouquinho sobre suas origens, como foi sua infância. Bom, eu sou daqui de Garanhuns. Nasci aqui, cresci aqui. Minha família é bem... Eu tenho três irmãos. Três irmãos. É, três irmãos. Só que sendo dois de só parte de pai. Certo. Meus pais se chamam Francisco Acácio e Cícera Cleide. Olha aí. Como foi sua infância? Fala para a gente. Já tem interesse pela moda? Como que funcionava isso? Minha infância foi muito feliz. Assim, graças a Deus. Porque eu era rodeada de amigos. A gente sempre brincava muito. Antigamente, a gente brincava mais na rua. Tinha uma pracinha na frente da minha casa. Que a gente brincava muito. Então, tinha assim... Eram muitas crianças. Muitos primos. Então, minha infância foi bem marcada assim. Foi bem feliz. Graças a Deus. E dentro desse mundo aí, da infância, você já tinha uma aptidão assim pelo mundo da moda? Ou isso começou agora na fase adulta? Eu sempre fui vaidosa. E uma coisa que eu lembro assim, que me recorda isso, é as unhas da minha mãe. Ela tinha as unhas grandes e eu adorava. Já ficava se imaginando com aquelas unhas ali. Isso. Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho é as unhas dela enormes. Então, eu dizia, um dia eu vou ter as unhas bem enormes também. E eu sempre também gostei muito de moda. Eu sempre ia, acompanhava a minha mãe nas lojas daqui de Garinhões. O pessoal aqui do centro de Garinhões vai lembrar de quando eu ia com a minha mãe nas lojas e provar roupa, comprar roupa. A gente sempre gostou. Então, já tinha desde pequena essa aptidão aí por esse mundo da moda. Sim, sempre já tinha essa vaidade. Olha aí. A participação da família, Raíssa, como é dentro dessa sua carreira? Olha, eu tenho total apoio da minha família. São todos bem orgulhosos, graças a Deus. Eles super me apoiam mesmo. Coisa boa. Você é advogada recém-formada ou já tem um tempinho que se formou? Isso. Eu tenho três anos de formada, mas eu não tenho AB, eu não exerço a profissão. Eu não sou advogada ainda. Mas pretende atuar na área? Eu pretendo atuar nos concursos públicos. Certo. Advogar, não. Já está estudando para os concursos. Isso. Dentro desses dois anos, qual foi o fato mais inusitado, visto que é uma área que não deixa de ser polêmica, porque a gente está acostumado nesse mundo aí com os famosos padrões de beleza. Aquela beleza fitness que a gente sempre aborda aqui dentro do nosso programa. Qual foi o maior desafio dentro dessa área da beleza plus size? Então, ainda, por incrível que pareça, existe muito preconceito com nós gordinhas. Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo, por enquanto, aqui na nossa região, é encontrar roupas adequadas para a gente. uma roupa maior, numeração maior, mas com um jeitinho mais jovem, entendeu? Tem também a questão do preconceito, assim, que até nos eventos que eu já participei, de vez em quando alguém chega e diz assim, ah, agora vai ser as modelos e depois vai ser as plus size. Então, tipo, a gente não é modelo não também, entendeu? Existe esse preconceito dentro do próprio mundo da moda, então? Eu acho que é mais um vício, entendeu? Da linguagem assim, por exemplo, agora são as modelos normais e agora as modelos plus size. Então, a gente não é normal. As gordinhas. É, as gordinhas. É interessante ela falar isso porque, às vezes, a entonação, né, do linguajar que a gente tem com as pessoas nos coloca numa situação até de inferioridade e é um mercado que a gente sabe que sempre existiu, porém, ele está entrando em evidência de alguns poucos anos, né, o mercado aí da moda plus size, ele está ficando em evidência e eu acho até que indo realmente de encontro com a beleza padrão, que é a beleza fitness, né, porque se existe um mercado, os consumidores, para o mundo fitness, por que não existir para os gordinhos, carinhosamente falando assim, né? Nada mais justo. Exatamente. E assim, a gente tem que entender que o padrão brasileiro não é magro. Nós não somos magrinhos. A maioria das pessoas brasileiras são gordinhas, entendeu? Olha isso. Então, o pessoal, assim, até às vezes da mídia mesmo, preza muito pelo aquele corpinho perfeito e a gente fica olhando, querendo aquele corpo perfeito, mas nem sempre é assim, a realidade é a outra, né? Raíssa, você hoje é a primeira, a primeira modelo dentro dessa área aqui da nossa cidade. Como é representar aí, representar a figura feminina, né, dentro desse meio? Então, eu sou agora a primeira miss plus size de garanhões e eu estou muito feliz em poder representar as gordinhas de garanhões e mostrar exatamente isso, que a beleza não está somente nos padrões, entendeu? A beleza não está só na magreza, não está só nesse biotipo. Pois é, olha aí, o pessoal de casa, quero agradecer, aproveitar agora que ela concluiu a fala, ao carinho e às mensagens que a gente tem recebido, né, sugestões também de entrevistados durante a semana e dentro dessa área, mais uma vez, quais são os planos? Existe alguma coisa mais grandiosa fora o nosso município, algum concurso estadual, nacional? Sim, sim. Em agosto, eu vou estar concorrendo ao Miss Pernambuco, plus size. Em Recife, eu não estou lembrada agora muito bem a data, mas aí depois eu vou falar para vocês a data direitinho, isso. E vai ser em Recife o concurso, eu vou estar representando garanhões como a Miss Garanhões plus size 2018. Já tem ideia de mais ou menos quantas concorrentes vão estar no concurso? Não, não, não tenho. Mas traz para a gente divulgar logo mais. Pessoal, vamos chamar os intervalos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo super agradável com essa simpatia que é a nossa amiga Raíssa Vasconcelos Sampaio. Fiquem ligados e a gente volta já já. Novo paladar delicatessen, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Ah, e você não pode deixar de provar o delicioso cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A novo paladar delicatessen fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui na Novo Paladar Delicatessen. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo. Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Estamos de volta com o nosso programa Mosaicos desta segunda-feira. Quero agradecer o carinho de todos vocês, a audiência. As várias mensagens que a gente recebe aí durante a semana. Sempre para trazer o melhor para vocês. E vocês também nos ajudam. Então, continue mandando essas mensagens com sugestões, com dicas que a gente agradece. Voltando aqui para a nossa entrevistada, Raíssa Vasconcela Sampaio. Nossa Miss Pusais aqui da nossa cidade. Raíssa, quais são os desafios que você tem dentro desse meio, considerando que, a gente falou agora há pouco, os padrões de beleza são esses padrões dos músculos, de uma barriguinha seca e etc. Mas você, dentro dessa área, você atribui qual ponto primordial que levam as pessoas a serem um tanto quanto preconceituosas? Como você disse que dentro do mundo da beleza existe esse preconceito. Você atribui isso a quê? A falta de informação, a questão da mídia, ao quê? Com certeza, a mídia. O que mostra, geralmente, está mudando com o tempinho. Mas o que mais o pessoal mostra e prega mesmo é esse corpinho sorado, magrinha, barriguinha sequinha. Então, é mais a mídia mesmo. E eu acho assim, que as pessoas também querem saber como é a rotina de uma modelo plus size. Vamos falar numa linguagem bem popular. Come muito, não tem uma dieta. Como funciona isso? Tenho, tenho uma dieta sim. Eu gosto de comer, né? Acho que muita gente gosta. Mas a gente tem que também cuidar da saúde. Então, tenho uma dieta a seguir. Não é tão rigorosa assim pra ficar seca. Mas tenho uma dieta. Inclusive, eu estou com a doutora Camila Samara. Ela é minha nutricionista. E ela está me acompanhando nessa dieta. É a famosa história do saber o que come, né? Porque, ah, modelo plus size, eu vou comer de tudo a hora que eu quiser. Não. Tem toda uma preparação. Frequenta a academia? Estou frequentando a academia. Eu frequento a VIP. VIP academia. E é bem importante também, porque isso a gente pode comer até um pouquinho mais, alguma coisinha a mais. Porque vai estar queimando na academia, entendeu? Então, essa junção da dieta com a academia é bem importante. Quanto tempo faz que você recebeu a faixa? Eu recebi a faixa já agora há pouco, né? Faz mais ou menos uma semana que eu recebi essa faixa de Miss. E como foi a repercussão na cidade, assim? O pessoal... Foi linda! Graças a Deus. O pessoal aprovou. O pessoal me acolheu muito bem. E como eu já vinha trabalhando com essa questão de moda, de modelo, né? A resposta do pessoal está sendo maravilhosa. Está tendo um retorno satisfatório. Tá. O pessoal está satisfeito. Eu vi que você também atua como fotógrafa. Como que se deu essa questão? Foi antes de ingressar no mundo da moda? Ou foi depois? Foi antes. Eu sou fotógrafa já fazem mais ou menos uns cinco anos. E é uma paixão a fotografia. Eu comecei por uma brincadeira. Olha aí. Eu sempre gostei de me fotografar. Então, eu tinha uma câmera assim, melhor, né? Comprei uma câmera melhorzinha para me fotografar. E aí, eu comecei fotografando algumas amigas. As amigas das amigas começaram a gostar. Olha aí. Começaram a me chamar. Então, teve uma gestante, né? Que eu fiz um ensaio. E depois dessa gestante, quando nasceu o bebezinho, eu comecei a fazer as fotos dos bebezinhos, né? Do bebezinho dela e das amigas dela e por aí vai até hoje. A brincadeira foi se tornando uma coisa séria e virou profissão. Aí, olha que legal. Voltando aqui para a nossa pauta. Fala um pouquinho sobre essa rotina diária. Quais são os hobbies? Essa questão da preparação, você já falou. E questão de campanhas. Você faz muitas campanhas? Então, eu tenho um contrato com algumas lojas daqui de Garanhões. Uma delas é a Caprice Style, que está me vestindo hoje. Olha aí. Então, eu faço algumas fotos para a campanha da própria Caprice, por exemplo. E de outras lojas. Então, toda semana, tem aquele dia certinho, que a gente vai lá fazer as fotos. Quase todos os dias eu estou lá provando algumas roupas, mostrando para o pessoal. Eu faço stories e é isso. Quando vai, por exemplo, a questão do mercado, que eu falei anteriormente, ele tem crescido muito. Sempre existiu, mas ele tem se tornado mais evidente de uns anos para cá. Já passou alguma situação inusitada, constrangedora? Por exemplo, de gostar de uma peça e não ter aquele tamanho. Como que é lidar com essa questão? Porque, às vezes, a gente não encontra também o que a gente quer. Quase sempre. A gente quer aquela calça e aquela calça não tem o número, a numeração que a gente veste. É uma coisa que eles, da indústria e da moda, precisam atentar para atender essa clientela. Exatamente, porque, assim, eles parecem que só fabricam as peças maiores para as pessoas mais senhoras. E nós, jovens, também somos gordinhas. Tem gordinhas jovens também. Então, a modelagem, a gente não encontra um modelo da moda, um modelo atual com a numeração maior. E isso é muito ruim. Ah, isso é sempre aquele padrão. P, M, G. Nunca vai ter um GG. Ou, às vezes, quando tem um modelo, não é tão bonito. É mais ou menos isso que funciona assim? Isso, exatamente assim. As peças mais moderninhas, certo? Vão até o G, no máximo. Certo. E tem até lojas que não tem, de jeito nenhum, a numeração maior. Não disponibilizam a numeração maior. Não, não disponibilizam. Aqui em Garanhuns, graças a Deus, já tem algumas. E eu estou, assim, a cada dia tendo menos dificuldade com isso. Que bom. Graças a Deus. Mas muitas lojas, aqui ainda também, não disponibilizam de numeração maiores. Olha aí, o pessoal, os lojistas aí, os que já estão dentro desse ramo e atendem essa clientela, os parabéns, os nossos parabéns. E aqueles que não, fica essa reflexão para vocês adentrarem nesse mundo e contemplarem também a moda do size, que o pessoal agradece, claro. Olha só, como se deu o primeiro contato profissionalmente dentro dessa área do size? Conta para a gente como foi essa experiência. Olha, sempre as minhas amigas, as amigas da minha mãe sempre comentavam, Raíssa, você devia ser modelo. Raíssa, você devia ser modelo. E eu nunca acreditei nisso, né? Era uma coisa assim, uma coisa impossível para mim. Nunca passou pela minha cabeça isso. Mas aí foi quando a dona da Caprice Style, Fernanda, que é a minha amiga, ela decidiu fazer... Como a loja é propícia para o size, ela decidiu me chamar, ela me achou bonita e decidiu me chamar para fazer umas fotos com as roupas de lá, para fazer divulgação. E foi assim que começou. Tudo começou? Tudo começou com a loja Caprice. E daí... E depois dessas publicações da Caprice, aí, graças a Deus, todo mundo começou a me chamar. Olha aí, que coisa boa. Como se dá, por exemplo, a questão do incentivo em relação aos parceiros? Aí a gente viu no início que você tem vários parceiros, inclusive daqui a pouco ela vai falar, cada um deles aí, dá aquela força, né? Para os que estão dando essa força para ela também. Mas como que você enxerga essa questão dos parceiros? Existe uma resistência? Eles são muito abertos a apoiarem essa profissão? Eles acham que não vão dar respaldo? Como funciona isso? Olha, graças a Deus, comigo pelo menos, está sendo muito tranquilo e cada dia mais eu estou tendo até convites de vários parceiros para estar me ajudando. Porque atualmente a comunicação e a propaganda está sendo muito importante, até pela internet mesmo, Instagram, Facebook. Então, eles entendem isso, que a propaganda é o segredo do negócio, né? Então, quanto mais eu divulgá-los, mais retorno eles terão. E graças a Deus está tendo um retorno bom. Essa divulgação aí, tanto do seu lado profissional, dos parceiros, etc. Você ainda acha que as redes sociais são as melhores ferramentas? O Instagram, o Facebook? Olha, o boca a boca, o famoso boca a boca também é maravilhoso. Mas atualmente o Instagram, principalmente, ele está sendo muito importante para a gente. Até mais do que o próprio Facebook. É, o Instagram está sendo bem melhor. Olha aí. E essa faixa, como foi a conquista dessa faixa aí? Pronto. Minha faixa, ela foi esse título, tá? Eu consegui... Qual foi o ano que você conquistou esse título? Agora, 2018. Esse ano já? Isso. Eu consegui enviando umas fotos. Eu fiz uma... Eu participei de uma seleção de fotos e vídeos. Eu enviei e, como você falou no início, né? Eu conheci Mozart Ferré, o produtor. Ele é diretor de Sena, de Pernambuco. E minha coordenadora, Rosângela Vergetti. Eles viram minhas fotos. Como aqui em Garanhão não tem concurso, nunca teve concurso Miss Plus Size, Então, a gente enviou as fotos e foi uma seleção, foi uma escolha, assim, por fotos e vídeos que eu enviei. Tinham muitas outras ou você não conhece as outras que participaram? Eu não conheço. Não conheço. Não sei se tiveram outras. Mas tudo aconteceu esse ano? Tudo aconteceu... Na verdade, eu conheci eles no ano passado, né? Ano passado já tinha acontecido o Miss Pernambuco Plus Size. E eu não tive tempo de participar, né? Então, aí foi quando eles gostaram muito de mim, se interessaram, pediram para eu enviar fotos e vídeos. Olha aí. Ainda ano passado. E aí, esse ano foi quando eu realmente conquistei esse título. Olha aí, coisa boa. A gente sabe que outras pessoas aí certamente participaram, mas ela levou esse título tão bacana aí, né? Então, até incentivador, porque acaba desmistificando aquela história que a gente sempre bate. Os padrões de beleza. Dá para ser bonito sendo mais cheinho, mais gordinho? Claro que dá. A prova viva é nossa amiga Raíssa. Bom, tem algumas mensagens chegando aqui. Quero pedir que, mais uma vez, vocês entrem no www.infotvweb.com.br. Acessem o site e logo mais após o término do programa, ele já vai se encontrar disponível para vocês assistirem, compartilharem. E nós agradecemos. Vamos chamar mais uns intervalinhos comerciais e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aí super agradável com nossa Raíssa Vasconcelos. A gente volta já. Novo Paladar Delicatessem. Pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatessem. A chegada de Ruth foi de muita... Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás, porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo vovê, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Estamos de volta com o nosso programa Mosaicos dessa noite. Trazendo essa simpatia que a nossa amiga Raíssa Vasconcelos Sampaio, nossa Miss Pusais aqui da nossa cidade. que se prepara agora para representar o estado. Qual mês, Raíssa? Em agosto. Em agosto. Um cerimonial aí certamente muito bonito, grandioso, lá em Recife. Quero pedir para que vocês também, mais uma vez, entrem no nosso site, assistam essa entrevista bacana. Tem também o Troca de Alianças que foi apresentado agora há pouco, que já se encontra disponível. E o da gente, o Mosaicos, logo após o término, já vai se encontrar no site para vocês assistirem e compartilharem. Mandem também as perguntas. Pode ser no inbox do Facebook, no direct do Instagram. E também pelo site, na parte de contatos, vocês podem estar acessando e mandando as perguntas de vocês. Raíssa, fala um pouquinho sobre a questão, a vida espiritual. Tem alguma filosofia de vida, religiosamente falando, espiritualmente falando? Então, eu sou de uma família católica e sou batizada católica também. Mas, atualmente, eu frequento a igreja evangélica, eu frequento a quarta igreja presbiteriana e eu gosto muito da doutrina de lá. Então, assim, Deus para mim é tudo. Assim, foi através das respostas dele que eu estou aqui hoje. Como é essa questão do mundo da moda e a religião? Existe algum passe, algum preconceito ou a denominação é tranquila em relação a isso? Tranquilo. Tranquilíssimo. Não tem nada contra sobre a questão da moda, não. Qual é o padrão, os padrões novamente, mas quais são as numerações específicas para você poder adentrar no mundo da moda por size? É a partir do número 44, do maniquê 44. Isso. Que eu saiba para os homens também, 44. Certo. E aí, de 44 acima. Existe um limite? Não, não. Certo. Essa questão da preparação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da preparação. Todos os dias você costuma ter a mesma rotina ou não? Procura diferenciar, fazer uma coisa diferente? Basicamente, todo dia eu tenho ensaios fotográficos de bebezinho, criança. Atua diariamente como fotógrafa. Exato. Eu tenho mais trabalhos como fotógrafo, fotógrafa por enquanto. E aí eu faço, todo dia eu tenho ensaio, quase toda tarde eu tenho alguns bebezinhos para fotografar. Eu fotografo o bebê, as criancinhas maiores, gestante e alguns eventos também eu faço. Então, basicamente todo dia eu tenho eventos de, aliás, eu tenho ensaios fotográficos. E assim, durante a manhã, por exemplo, eu uso mais para fazer as edições dessas fotos, dos ensaios que eu faço. À tarde eu já tenho os ensaios para fazer. E tem aqueles dias também que a gente agenda para ficar, para se cuidar, né? Para se cuidar. É, para cuidar da unha, do cabelo, da pele. Recentemente a gente teve aqui a nossa amiga Raíssa. Raíssa que é Liz? Não. Viviane? Viviane. Viviane Fertz. Desculpa, eu estou falando com Raíssa. Perdão, programa ao vivo é isso. Viviane, a gente conversou sobre essa questão da preparação. Às vezes a gente pensa que a vida de modelo você já se acorda maquiada, maquiado. Não. Dá para ficar em casa tranquila sem maquiagem, não precisa... Como que é? A gente não acorda assim tão linda, mas o pessoal que me acompanha no Instagram, nos stories, já sabem como é mais ou menos minha rotina, né? E sabem também como eu sou sem essa maquiagem. E é isso. Fala um pouquinho sobre os parceiros, como é que funciona a atuação deles, se existe algum incentivo de algum órgão municipal, como se dá essa questão dessa preparação toda aí nesse mundo da beleza e moda plus size. Olha, minhas parcerias são muito essenciais para mim. Eles, graças a Deus, me dão muita confiança, entendeu? E é muito importante para a gente ter essas parcerias. Assim como é importante também a divulgação que eu faço para eles. Isso. São em torno de quantos parceiros? Eu tenho mais ou menos em torno de 15, mais ou menos por aí, 15 parcerias. E novos parceiros aí que queiram fazer outras parcerias. É só entrar em contato com nossa amiga pelo direct. Qual o Instagram? Meu Instagram é raissa com i, dois s, underline va. É isso aí. Você, Raíssa, na sua opinião, o que é um padrão de beleza? Visto o que a gente já falou, essa questão do corpinho perfeito, aí agora trazendo aí para o mundo plus size, essa questão de ser gordinha, ser vista como diferente. Existe um padrão de beleza para você ou não? Olha, parece ser meio clichê, mas eu acho que o padrão de beleza é aquela pessoa que é honesta, que é simpática, que é humilde, simplicidade é tudo. E quais critérios eles estabelecem, por exemplo, para você atuar dentro dessa área? É só a questão da estética, física ou existem outros critérios? Tipo formação, conhecimento cultural, como que funciona isso? Não, para participar do concurso, você está falando? Isso. Não, é somente ter realmente essa numeração plus size, ser gordinha. Sim. Aí a inscrição é basicamente isso. Quem tiver o manequim maior, quem for gordinha, quem usar acima de 44, já pode se inscrever nesse concurso. Que o próximo ano, Mosaferré vai fazer o concurso de MIS plus size garanhões aqui. Próximo ano? Próximo ano. E aí as interessadas já podem ficar aí antenadas para mandar as suas fotos, os seus vídeos e fazer a inscrição. Qual o segredo do sucesso dentro dessa área? É basicamente o que eu falei mesmo. Eu acho que não tem um segredo, uma fórmula. É ser você mesma. Eu acho que ser humilde, simpática e a simplicidade que eu te falei é basicamente isso mesmo. Não tem nenhum segredo, não. E o apoio institucional, ele se dá só por essa questão dos parceiros, os comerciários, as lojas? Ou existe algum órgão público, municipal, estadual, que apoia essa causa? Não, aqui em Garanhões ainda não tem nenhum órgão específico apoiando essa questão plus size, não. Qual foi assim, dentro dessa área, eu falei da questão mais inusitada, mas a questão mais emocionante aí que você guarda até hoje, como experiência que você já vivenciou nesse mundo? Eu acho que quando eu fui participar de um programa de TV. Ah, conta pra mim. E tava lá minha família assistindo. Foi gravado, não foi ao vivo igual a esse. Mas foi bem emocionante também, porque aí eu vi, tipo, minha família ali presenciando e me prestigiando. Foi bem legal. Aí eles entraram em contato já sabendo que você atuava nessa área profissionalmente? Isso. Ou foi só uma participação futil, assim? Foi esse produtor, Mozart Ferré, que me achou. Ele viu minhas fotos na internet e se interessou muito pela minha pessoa. E aí ele me convidou pra fazer essa participação. Ah, ele já convidou pra você fazer essa participação no programa? Isso. Foi daí que eu conheci ele. Ah, que legal. Aí ele me chamou pra fazer a participação no programa. Foi pra moda praia da Corpo Seguro. A marca Corpo Seguro. E aí eu participei do programa modelando, né? Mostrando as peças da Corpo Seguro. Olha aí. Esses fatos aí que a gente sempre faz questão de saber dos nossos entrevistados. Que eu sei que muita gente aí de casa fica curioso pra saber como é a rotina. E esmiuçar realmente a vida, de uma forma geral, dos nossos entrevistados. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos chamar mais uns intervalos comerciais. Fiquem conosco. E a gente dá sequência logo mais a esse bate-papo aí super agradável com nossa amiga Raíssa Vasconcelos. Até já. Novo Paladar Delicatessem. Pães sempre fresquinhos. E uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Rá! E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatessem. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui, porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo vovê. Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Estamos de volta com o nosso programa Mosaicos, com essa pessoa maravilhosa que é Raíssa Vasconcelos. Falando tudo aí sobre o mundo da moda plus size. Essa moda é que tem crescido nos últimos anos, mas que ainda de fato é um desafio, não só para as pessoas que estão inseridas dentro dela, mas como também as outras coisas, desde o comércio, a questão de planejamento de roupas. E Raíssa, dentro dessa área, o que você planeja em curto prazo? Tem alguma coisa? A gente sabe que tem essa preparação do concurso agora em agosto? Isso, os meus planos agora são... Em curto prazo é mais voltado para o concurso. Esse concurso de Miss Pernambuco. Em longo prazo, já dá para saber mais ou menos o que você quer fazer, os próximos anos? Olha, eu pretendo permanecer no mundo da moda. Eu estou com alguns planos aí não muito em vista, assim. Não tenho nada concluído, não. Mas eu quero permanecer no mundo da moda. E eu pretendo atuar em várias lojas, várias marcas, várias empresas. Existe uma idade limite para atuar dentro da moda plus size ou não? Não, não tem. E dentro, falando agora sobre a questão de épocas, você acha que o mundo da moda funciona durante as quatro estações do ano, durante todo o ano? Ou existe um período do ano que é mais evidente, essa questão da moda? Não, não tem uma época, assim, evidente, não. Assim, a gente tem o verão, né? Que a maioria do pessoal gosta. Tem o inverno. Então, assim, o ano inteiro, basicamente, falando sobre moda, vendo as novas tendências. Qual a época do ano, assim, mais, que você mais gosta? Considerando, assim, os modelitos, a questão do elegante. O inverno, ele é bem convidativo para essa questão aí, do ser elegante, né? É verdade. Qual a época que você mais gosta? Então, a época do ano que eu mais gosto é o verão. Não gosto muito de chuva, de frio, apesar de ser daqui. Ainda não me acostumei. Mas, realmente, a moda do inverno, ela é bem mais elegante, bem mais bonita. Eu gosto mais da moda do inverno. Olha aí. Fala um pouquinho aí dos parceiros. Tem algum agradecimento especial que você quer fazer? Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero, quero te dizer assim, que eu tenho parceria com pessoas que fazem minha maquiagem. Hoje, quem fez minha maquiagem foi Luciene Teixeira. Olha aí. Eu tenho pessoas, parceiros, que fazem minha unha. Deixa eu ler aqui, porque você tem muita gente. Pode olhar a colinha sem problema nenhum. Ó, Jéssica do Salão de Rocha é a responsável pelas minhas unhas. Andresa e Larissa fazem minha sobrancelha. Eu gosto das duas, né? Cada uma, em alguma ocasião, é uma delas que fazem. Maquiagem, eu costumo fazer com Andresa, Valentim. Luciene Teixeira, que foi a que fez hoje. E Janaína Maiani. Cabelos. Quem cuida da química do meu cabelo, quem faz as mechas, que deixa nesse tonzinho aqui. Todo mundo me pergunta qual é a cor, o tom do meu cabelo. É a Elisângela, que faz as minhas mechas. A jujuba de mel. Eu faço também minha parte estética lá na jujuba de mel. Tem bronzeamentos e a parte estética em geral. Eu tenho também parceria com o Chinelando. São uns chinelinhos muito lindos. E depois eu vou deixar aí o Instagram deles. As roupas. Quem me veste é Caprice Style e Sobral Modas. Eu tenho parceria também com o pessoal da Brownie no Pote e da Dona Ju. São doces. Maravilhosos. A parte de fotografia. O meu fotógrafo é Valber. Vou deixar também depois aí o Instagram dele, para vocês acompanharem. E bijuterias e semijóias é a linda Elis e de Elane. Olha aí, todos esses parceiros aí que estão juntos, engajados aí nessa questão tão bacana, né? Da moda plus size aí que tem ganhado notoriedade, cada vez mais quebrado tabus, incentivando as pessoas. Inclusive as mulheres ainda que tem aquela questão do... Às vezes não acreditar em si, né? Às vezes até tem o desejo. Aproveitando, deixa um recadinho para essas mulheres que têm esse desejo. Às vezes não estão dentro dos padrões que a sociedade estabelece, mas que são tão bonitas quanto as que são magrinhas, que são saradas aí. Deixa um recadinho para essas que querem entrar no mundo da moda, mas que por isso, essas imposições sociais, elas acabam frustrando os sonhos e até esquecendo desses sonhos. É verdade. Às vezes o preconceito está até dentro da gente mesmo, né? Então, assim, meu recado é que você tire isso da cabeça, esse preconceito do seu coração. Siga o que você gosta, entendeu? Se você se olha no espelho e se acha linda, esqueça os outros, esqueça o que estão falando, o que o pessoal comenta. Seja você. A questão do amor próprio, ele funciona? Tem amor próprio, isso mesmo. Um medo. Medo? Eu tenho medo de perder pessoas que eu amo. Olha aí, isso aí, acho que muita gente tem esse medo aí, quem é que não tem? Uma conquista? Uma delas, o MIS, né? E minha formação também. Olha aí, uma filosofia de vida, aquilo que você acha que todas as pessoas deviam seguir, como filosofia mesmo, de ter uma vida bacana, de ter uma vida íntegra, qual filosofia que você segue? Olha, eu costumo falar assim, que faça o que você está feliz fazendo, entendeu? Então, independente do que seja, se você está feliz, vai em frente. Uma insatisfação. O preconceito. O preconceito. E um conselho aí, para que esse preconceito seja cada vez mais sanado, até chegar a um patamar de não mais existir. O que as pessoas poderiam fazer aí, olhando umas para as outras, como seres humanos que somos e que merecemos todo e qualquer tipo de respeito? Qual o recadinho em relação ao preconceito? É exatamente isso mesmo, respeitar as pessoas do jeito que elas são, né? E saber que o padrão não está só naquela... Que a beleza não está só naquele padrão que a mídia coloca. Não está só nisso. Então, respeitem o próximo, independente de quem seja, de como seja, se seja magrinha, se seja gordinha. É respeito mesmo. Respeito. Quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Recife, o pessoal aqui da nossa cidade e região, que está se fazendo presente hoje nesse programa tão bacana, um papo tão agradável, que já, infelizmente, se aproxima já do final. Mas eu quero dizer o seguinte, que isso serve realmente de incentivo. O programa Mosaicos, ele procura levar sempre uma mensagem de reflexão, as melhores mensagens de reflexão possível, além do famoso entretenimento. E o que Raíssa falou aqui é extremamente pertinente, essa questão de você não guardar os sonhos, né? Se amar, ter o amor próprio, a questão da autoestima. E a gente pede que vocês realmente assistam esse programa e façam essa reflexão. Daquilo que realmente importa, daquilo que realmente deve ser considerado como padrão ou não. E fica essa dica aqui do nosso programa Mosaicos. Lembrando que o nosso programa já vai se encontrar disponível daqui a pouquinho, após o término, no site www.infotvweb.com.br. Então compartilhe aí com todas as pessoas. No decorrer da semana também vocês possam acessar o site, ver a nossa programação, que tem muitas coisas legais que ainda estão por vir durante a semana. E agora eu vou deixar o espaço para a nossa entrevistada agradecer aí, mandar um recadinho para o pessoal de casa. Primeiro eu quero agradecer a Deus, que se não fosse Ele eu também não estaria aqui. É verdade. E quero agradecer a todo mundo da minha família, que sempre me apoiou. A todos os meus parceiros, ao pessoal que sempre acreditou em mim. E quero agradecer a você pela oportunidade. A gente que agradece. A gente da Infotvweb se encontra aí de portas abertas para você. Agradecemos esse espaço que você cedeu aí nessa agenda. Que eu acho que essa agenda é meio corrida, faz parte a isso, é bacana. Mas dizer que estamos sempre às ordens, de portas abertas. Talvez aí para novas entrevistas, porque não. Se Deus quiser. Obrigada. E é isso, pessoal. Eu quero falar que durante a semana estaremos preparando mais um programa Mosaicos. Para ser exibido na próxima segunda. Vamos planejar tudo direitinho. Para sempre estar trazendo o melhor para vocês. Um entrevistado ou entrevistada super legal. Com informações pertinentes, de interesse mútuo. Quero agradecer o carinho mais uma vez. Reforçar o site www.infotvweb.com.br E deixar aí o nosso carinho. Um beijo carinhoso para todos vocês. Um abraço bem apertado. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Nesse mesmo horário, nessa mesma TV. Um beijo grande para todos vocês. Novo Paladar Delicatessem. Pães sempre fresquinhos. E uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapioca e muito mais. E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da Casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao Posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatessem.